Acorda, criançada, tá na hora da gente brincar Brincar de pica, de pica, de pica, de pica, de pica, tá, 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 tá É de brincadeira, é de gregadeira, é de gregadeira, é de gregadeira, tá Aquela brincadeira de beijar É essa, não, é essa, não, é essa, já falei que não É essa, não, é essa, não, é essa, cruz credo Vamos às previsões Vai vinhetinha, vai descendo, vai descendo Brincar 102 Vamos às previsões do dia Governo sofre derrota e não consegue aprovar o aumento do rombo em 2018 Nossa, que legal Ó, tô prevendo que pra conseguir o aumento do rombo, de jeito que já tá só contratando aqui de bengala Não, não tem essa, não, não tem nem como prever quando que vai ter o próximo rombo, queridinha Se fosse assim, minhas amigas do Zé Pereira eram roxo dos bairros tudo caridoso Iriam ser virgens até hoje Hum, hum, acho que tô prevendo aqui que já arrombou tanto, já arrombou tanto Que tão tentando criar a primeira produtora de vídeos estatal Ah, achei que tavam tentando criar a primeira prega artificial Não, não, sabe como que vai ser o nome da produtora? Ah Brasileirinhos Brasileiro é o povo mais cheiroso do mundo Cheiroso Cheiroso, gente É, tô prevendo que essa pesquisa é uma farsa Cheiroso É, não deram nenhum passeio nos ônibus coletivos por aí Ah, e não entraram ainda Aqui, não entraram no metrô em São Paulo 070 aqui em Campo Grande Linha expressa no Rio Vai Não, caromba, isso tá errado, gato O quê? O Brasil é um buraco Já pensou se as pessoas desse buraco ainda não tomassem banho e fossem pedidas? Ia virar fossa, né, meu bem? Claro que não O buraco tem que ter pelo menos pessoas limpas e cheirosas E também, gato Então, sai daqui então Ai, me pôr Você falou linda e cheirosa, sai Como assim, gente? Desculpa, ela mesmo tinha excluído o vídeo Vou fazer o quê? Porco sorri ao ser salvo durante enchente na China Hum, que fofinho Agora ele só tá torcendo pra não querer ele comemorar esse resgate dele comendo toicinho e bacon Não, mas ele não sorriu porque foi salvo, não Não? Ele sorriu porque o Palmeiras havia ganhado Isso Por isso que ele sorriu Ah, ser salvo, ele pode ser salvo outro dia, né, gato? Mas Palmeiras ganhar, tem que sorrir Tem que ganhar, tem que sorrir, viu? Só sorri Porquinha Se manca, corajoso Se manca, queridinha Se eu sou porca, você é bacon E ó, que eu adoro comer um bacon, hein? Ai, vô, você tá saindo daqui agora Vem que entre dois